Jimmy Hopkins, herói ou vilão? O bullying foi um jogo que no seu lançamento foi muito criticado por supostamente promover o bullying. A mídia que causava essa polêmica não se esforçou um segundo sequer pra ver que o jogo é literalmente uma afronta ao bullying. O Jimmy Hopkins é uma espécie de anti-herói que tenta acabar com o bullying na escola. Claro que muitas vezes ele tenta fazer o certo, só que das maneiras erradas. Nesse vídeo vamos calcular o karma de Jimmy Hopkins. Dizem que pra cada boa ação na vida nós ganhamos karma positivo e pra cada ação ruim, karma negativo. E hoje a gente vai analisar todas as missões do bullying e pra cada boa ação do Jimmy a gente vai adicionar um ponto de karma. Pra cada ação ruim, vamos remover um ponto. E no final vamos ver se o Jimmy é uma pessoa tão ruim quanto alguns pensam ou tão boa. Claro que o jogo permite que o jogador faça praticamente de tudo e crie um caos na escola. Mas a gente vai analisar apenas aquilo que é canônico, aquilo que faz parte da lore do jogo. Então, por exemplo, o jogo permite que o Jimmy desça o sarrafo nos professores, mas em momento nenhum as missões te pedem pra fazer isso. Entendeu como funciona? Note também que cabe a nossa interpretação considerar o que é eticamente certo ou errado. Ao longo das missões o Jimmy pode fazer alguns absurdos por conta própria ou pra ajudar alguém. Mas como eu disse, cabe a nós decidir o que seria moralmente errado. Pode ser que eu me contradiga durante esse vídeo? Com certeza. Antes da gente começar, lembra que Bullworth é a única escola que aceitou o Jimmy depois dele ser expulso de 7 escolas. Logo, a gente vai começar o nosso contador de karma no menos 7. E pras coisas ficarem mais interessantes, eu não vou deixar o contador na tela. Assim, pode ser que a gente se surpreenda no cálculo final. Welcome to Bullworth. Ao conversar com o diretor, ele fala do histórico ruim do Jimmy nas outras escolas, como vandalismo, desrespeito e etc. Mas a gente já começou no menos 7 de karma justamente por isso. Então a gente vai ignorar isso. Quando o Jimmy é confrontado pelos valentões, ele usa de violência pra se proteger. Então a gente vai manter o karma dele no neutro nessa parte. Sem aumentar nem reduzir. This is your school. Pra ser vingado do Russell, o Jimmy rouba um boné do seu armário, mas em compensação, ele ajuda a Eunice ao recuperar o chocolate. Uma missão balanceada. Então, karma neutro de novo. Death Set Up. Mais uma vez o Jimmy cai em uma emboscada dos valentões e desce a porrada neles pra se proteger. Então, karma neutro mais uma vez. Slingshot. Com seu novo stiling, o jogador quebra os vidros de um ônibus. Tudo bem, é um ônibus abandonado, mas logo em seguida a gente vai pro campo de futebol e atrapalhamos o treinamento do time. Simplesmente de graça. Então, karma negativo. Save Ald. O Ald precisa de ajuda pra ir no banheiro sem ser atazanado pelos valentões. Então o Jimmy dá essa porrada neles mais uma vez, mas é pra proteger o nerd dessa vez. Então, karma positivo. Não que eu ache que violência é aceitável, mas a gente tá pensando no universo do jogo, então nem vem querer me cancelar não. A Little Help. A princípio, o Gary K ia atazanar com a vida do mendigão da escola. Mas Jimmy acaba ajudando o velho, recuperando um transistor pra ele. Então, karma positivo. Defend Bucky. O jogador é chamado pra salvar um dos nerds que tá preso com os valentões. Então, mais karma. That Bitch. O Jimmy invade o vestiário feminino pra recuperar as anotações da nerd que foram roubadas pela líder de torcida. No processo, o Jimmy implanta uma bomba de fedor no armário da ladra. Bom, ela roubou as anotações importantes da nerd e vive tratando ela mal. A gente consegue ver isso logo na introdução da missão. Então... Karma positivo. Próximo, The Candidate. O jogador salva o discurso de Ernest, que tá sendo sabotado pelos atletas. Positivo. Halloween. O Jimmy é chamado pra uma série de tarefas que envolvem fazer pegadinha, garai. Mas a troco de quê? Ahn... Karma negativo. The Big Prank. A missão que tá disponível só durante a noite de Halloween. Que envolve dar laxante pra um cachorro, tacar fogo no cocô e ver o professor apagando com pisões. Negativo. The Diary. O diário de Beatrice foi confiscado por um professor durante a aula e o Jimmy invade a escola durante a noite pra recuperá-lo. Na teoria, eu ia considerar o karma dele neutro aqui. Mas a nerd diz a ele que a escola inteira ia ficar sabendo do conteúdo do diário e todos os segredos dela iam ser revelados pra geral. Então, na balança, foi uma boa ação recuperá-lo. Então, karma positivo. Character Sheets. O jogador ajuda os nerds a recuperarem suas fichas de RPG roubadas pelos valentões. Positivo. Help Gary. O Jimmy invade o porão da escola pra logo depois descobrir que foi emboscado pelo Gary. O jogador luta com o Russell e ao ganhar, pede pra que o Grandalhão e os outros valentões parem de importunar os alunos. Então, positivíssimo. Terminamos esse capítulo com... Menos dois de karma. Hum... Ok, ainda dá pra melhorar. Last Minute Shopping. O Jimmy ajuda a Edna, a cozinheira, pegando alguns itens pra ela espalhados pela cidade. Positivo. Hattrick vs Galloway. O professor Hattrick tá reclamando com o professor Galloway pelo fato dele ser um alcoólatra. E pior ainda, dentro da escola. O alcoólatra, então, pede pra que Jimmy o ajude pegando as bebidas que ele deixou escondidas pela escola e leve pra longe dele. Então, sobe a mais um. Movie Tickets. O Jimmy atrapalha as pessoas na fila do cinema só porque uma riquinha mimada quer ser a primeira a entrar. Que fase, hein, Jimmy? Negativo. Carnival Date. O jogador começa trazendo flores pra tal riquinha mimada, leva ela pro parque de diversões e ainda dá um ursinho de pelúcia pra ela de presente. Show. Positivo. Prep Challenge. O Jimmy entra no campeonato de boxe dos riquinhos. Não tem nada de mais, então, karma neutro. The Eggs. Os riquinhos chamam o Jimmy porque eles planejam jogar ovo na casa do professor de matemática. Seria ruim, mas planejar é diferente de fazer. No fim, acaba que eles não fazem e eles atacam o Jimmy por causa de umas bobagens que o Gary falou e a gente tem só que se defender, então, karma neutro. Race the Veil. Corrida de bike, nada de mais, karma neutro. Beach Rumble. Os riquinhos roubam o troféu que o Jimmy ganhou na corrida e ele vai recuperar. Se ele estivesse ajudando alguém a recuperar o troféu, poderíamos dar um karma positivo pra ele, mas ele tá recuperando o próprio troféu, então, não conta como ajudar ninguém, então, karma neutro. Tad's House. Pra se vingar dos riquinhos, o jogador deve jogar ovo dentro da sua casa. Assim como na missão da nerd, a líder de torcida tinha merecido. Os riquinhos mereciam aqui também. Só que a diferença é que ele não tá ajudando ninguém. Ele tá fazendo isso só porque o dono do mercadinho achou que seria legal, então, negativo. Panty Raid. Uma das missões mais polêmicas do jogo. O Jimmy roubando calcinhas de adolescentes pra dar pro professor. Bom, se fosse pra um aluno, eu tiraria só um de karma, mas como é pra porcaria de um professor, eu vou tirar dois. Weedkiller. O professor de biologia pede pra que Jimmy invada a fraternidade dos riquinhos pra matar uma planta premiada só porque ele queria ser o exclusivo a ter ela. Então, negativo. E vale lembrar também que na cutscene da missão, o Jimmy acha que é pra matar o riquinho e aceita a missão sem nem pestanejar. Small offenses. Tá, pra essa eu não sei o que eu dou. Uma moça com nanismo pede pra que Jimmy quebre alguns gnomos de jardim que estão espalhados pela cidade, porque ela os considera muito ofensivos. O Jimmy então sai vandalizando gnomos alheios pela cidade. E como eu não tenho lugar de fala pra dizer se o vandalismo do Jimmy aqui é ético ou não, eu vou considerar só o karma neutro e é isso aí. Boxing Challenge. O Jimmy desafia o campeão de boxe pra uma luta e, ao ganhar, ele desce o cacete nos os riquinhos, botando eles na linha assim como ele fez com os valentões. Então, positivo. E até agora a gente tá com... menos três de karma? Ainda tá praticamente na mesma, Jimmy? Christmas is here. O jogo pede apenas pra que Jimmy pegue na diretoria um presente que sua mãe lhe enviou. Nada demais, então, karma neutro. Balls of Snow. O Jimmy conhece um mendigo vizinho de Papai Noel, que diz que os baderneiros da cidade vivem aprontando com ele e pede pra que o Jimmy jogue algumas bolas de neve neles. Bom, é pra ajudar o mendigão que sofre na mão dele, né? Então, positivo. Miracle on Bullworth Street. O mendigo Papai Noel pede pra que o Jimmy o ajude de novo. Então, positivo, certo? Se não fosse pelo fato de que ajuda é pra destruir o castelo do Papai Noel que foi contratado pela cidade e ainda meter murro em anão. Negativo. Nutcracking. Vai ter uma apresentação musical na escola e o percussionista teve apendicite. O Jimmy, então, é chamado pela professora de música pra substituí-lo. Boa ação, Jimmy. Ruddy the Red Nosed Santa. Depois que o Papai Noel contratado da cidade teve seu trabalho arruinado, os pais não tiveram outra opção que não fosse levar seus filhos pra tirar foto com o Papai Noel fuleiro. Você deixaria seu filho tirar foto com esse cara? Eu sei que não, mas a gente não tá calculando o karma desses pais e sim do Jimmy. Tudo que ele faz aqui é só ajudar a tirar as fotos, então, positivo. Cook's Crush. A cozinheira Edna vai ter um encontro com o professor de química e pede pra que o Jimmy recolha alguns itens que ela vai usar durante o encontro. Bom, no processo, o Jimmy deve roubar os sedativos de um morador de rua. Então, karma balanceado nessa missão, vai. Vamos de neutro. Cook's Date. O Jimmy ajuda no encontro da Edna, espantando os alunos que vem tentar arruinar o encontro. Ponto pro Jimmy. Tudo bem que depois do encontro, a cozinheira droga o professor, mas o Jimmy não sabia que isso ia acontecer, então, vamos ignorar essa parte. Nerd Challenge. O jogador deve passar o recorde de um dos nerds no fliperama. Nada demais, karma neutro. Greaser Challenge. O Jimmy simplesmente entra no esconderijo dos greasers e diz que quer ficar com aquele lugar. Totalmente de graça, então, menos um de karma. Comiclepto. A loja de quadrinhos é roubada e o Jimmy vai atrás do ladrão pra recuperar os gibis, então, positivo. Glasshouse. Os professores Hattrick e Galloway continuam brigando. O Hattrick quer a expulsão do alcoólatra e o Jimmy decide fazer uma pequena vingança. Vandalizar totalmente a casa do professor. Jimmy do céu, menos um. Discreet Deliveries. O professor de química pede pra que o Jimmy o ajude entregando alguns produtos que ele produziu para os clientes da cidade. Suspeito? Sim. Então, menos... Ah, não, pera. É só um tônico capilar, então, sobe um. Jealous Johnny. O líder dos greasers está suspeitando que a sua namorada Lola está o traindo com um dos riquinhos, e pede pra que o Jimmy tire fotos dos dois pra ele ter a confirmação. O Jimmy está ajudando o traído, então, ponto positivo. Bait. O plano do Johnny é fazer o jogador atrair o riquinho pra um lugar onde os greasers podem se vingar da traição com uma porradaria. Bom, tudo bem que o Jimmy está ajudando os greasers e poderia receber um ponto por isso, mas meio que a mais errada da história é a Lola, que está traindo o cara, né? Então, não sei. Vamos de karma neutro. Tagging. O Jimmy sai pichando tudo por aí, menos um. Wrong part of town. O Jimmy é convocado pelos nerds, pois um deles está na mira dos greasers, por estar de gracinha com a Lola. No caso, o Jimmy vai salvar o nerd de apanhar pros jaquetinhas de couro, então, ponto positivo. Lola's Race. É só uma corrida entre o Jimmy e o Johnny, o líder dos greasers, então, karma neutro. Não, peraí, depois... É, depois de ajudar o Johnny, o Jimmy vai lá e fica com a namorada do cara. Aí não, Jimmy Hopkins. Ponto negativo. The Tenements. A Lola pede pra que o Jimmy entre no prédio abandonado, onde os greasers ficam, e recupere algumas coisas que ela deixou por lá. O jogador invade o lugar e destrói algumas paredes, mas como é um prédio abandonado, eu acho que não podemos considerar uma propriedade privada, né? Além de que ele está fazendo uma boa ação recuperando os itens da garota. Positivo. The Rumble. O Jimmy confronta os greasers assim como ele fez com as outras facções até então. E os mantém na linha também. Mais um ponto. Então, até agora, estamos com... Dois pontos de karma positivo. Finalmente saiu do Serasa em Jimmy Boy. Bora pro próximo capítulo. Stronghold Assault. O Jimmy pede ajuda dos nerds pra derrotar os atletas, mas eles se recusam dizendo que não ajudariam pessoas como ele. O garoto ajudou os caras até agora e quando ele pede ajuda, ele é tratado assim. Então ele vai lá e invade a fortaleza dos nerds pra pedir pessoalmente para o líder deles. Claro, depois de arrebentar os nerds no caminho e destruir o sistema de segurança. Ao contrário das outras facções, os nerds não estavam fazendo mal pra ninguém. E eles tinham todo o direito de recusar ajudar o Jimmy. Mesmo que fosse mal-karatice. Pelo sim, pelo não, vamos considerar o karma de Jimmy neutro aqui. Jimmy neutro? Funhouse Fun. Os nerds estão presos no parque de diversões com os atletas e o Jimmy vai salvar... De novo. Positivo. Paparazzi. Ernest, o líder dos nerds, pede pra que o Jimmy consiga fotos constrangedoras da líder de torcida pra que eles se vinguem dos atletas. Jimmy, então, deve invadir o dormitório feminino e tirar fotos da garota até mesmo no banho. Como que você aceitou fazer um negócio desse, Jimmy? Menos um ponto. Defender of the Castle. Os atletas descobrem sobre as fotos e tentam invadir o observatório. Claro que até aí, os nerds mereciam levar um sacode deles por isso. Mas, de qualquer forma, o Jimmy derrota os atletas e salva mais uma vez a vida dos pés rapados. Karma neutro, porque eles mereciam, sejamos francos. Discretion Assured. Mandy, a líder de torcida, tá totalmente abalada com o vazamento das fotos. Um dos nerds espalhou as fotos pela cidade, em pôsteres, e o Jimmy ajuda a garota pichando os pôsteres pra que ninguém mais possa ver. Tá certo que o Jimmy podia simplesmente arrancá-los fora, ou precisava vandalizar a cidade inteira. Mas, na balança, foi por uma boa causa. Ponto. Jocks Challenge. O Jimmy desafia os atletas pra uma partida de queimada. Nada demais, karma neutro. Here's to you, Miss Phillips. A professora de arte está apaixonada e pede pra que o Jimmy colete alguns itens pela cidade pra que ela tenha um encontro perfeito. O Jimmy acha que ela tá apaixonada por ele e pega as coisas pra ajudá-la. Se ele soubesse que, na verdade, era pelo professor Galloway, será que ele também ajudaria? Bom, eu imagino que sim. Ele tem sido um bom amigo pro professor alcoólatra, então, ponto positivo. Galloway Away. Com todas as brigas que o Hattrick teve com Galloway, por ele ser um alcoólatra, o professor de matemática arma uma pra que o Galloway seja levado contra a vontade dele pro manicômio da cidade. A missão de Jimmy é invadir o lugar, mas é pra libertar o professor que não quer tá lá, então, nesse caso, positivo. Nice Outfit. Pra se vingar dos atletas, o Jimmy deve roubar a fantasia de mascote da escola pra mais tarde se passar por ele. Vale lembrar que o mascote da escola é um aluno que até agora na lore do jogo já roubou o chocolate da Eunice e os quadrinhos de uma loja, então, eu acho que o costa que ele levou do Jimmy foi até merecido, ponto positivo. The Big Game. Fantasiado de mascote, o Jimmy sabota o jogo dos atletas pra, no final, poder finalmente se enfrentar com o líder deles, colocando eles na linha e, assim, pacificando a escola inteira. Todas as facções agora se dão bem umas com as outras. Parabéns, Jimmy. Ponto positivo. Embora tenha feito muita coisa ruim, a gente conseguiu aumentar ainda mais o karma do Jimmy até agora. Estamos com um total de sete positivos. Bora pro próximo capítulo. Make a mark. Depois de pacificar a escola, todos acham que o Jimmy deveria trazer um aviso pra cidade inteira. E é aí que o Jimmy decide pichar um xingamento pra cidade bem no topo da prefeitura. Precisava, Jimmy. Menos um ponto. Aqui, todos passam a odiar o rapaz e tudo que ele construiu até aqui cai por terra. Cheating time. Ainda no núcleo dos professores briguentos, o Jimmy fica sabendo que o professor Hattrick, de matemática, vende as respostas das provas pros alunos riquinhos. O Jimmy, então, tira foto disso e mostra pro diretor que demite o professor. Assim, trazendo paz finalmente pra vida do Galloway. Ponto. Rats in the Library. A biblioteca da escola é invadida por dezenas de ratos e os nerds colocam a culpa no Jimmy. O jogador, então, acaba com esses ratos e se redime pelo menos um pouco com os nerds. Tudo bem que ele mata 20 ratos, mas um dedetizador também faz isso e não é julgado, né? Então, ponto positivo. The gym is burning. O genésio... O genésio não, pô. O ginásio da escola tá pegando fogo e os atletas acham que foi Jimmy. O garoto, então, se prova o picas e entra num incêndio pra salvar os atletas que estão em perigo e descobri que o incendiário foi um dos baderneiros da cidade. Karma positivo. Finding Johnny Vincent. Depois de terminar com a Lola, o Johnny começou a ser taxado de louco de amor. O boladão de amor. Inexplicavelmente, o Johnny é preso injustamente no manicômio da cidade e o Jimmy invade o sanatório pra libertar o Johnny, assim como ele fez com o professor. Ponto positivo, certo? Se não fosse pelo fato de que pra isso o Jimmy acaba libertando todos os loucos da cidade. Parabéns, cabeça de lâmpada. Uma boa ação por uma ação ruim? Vamos considerar o karma dele neutro aqui. Revenge on Mr. Burton. O jogador conhece Zoe, da gangue dos baderneiros da cidade. Ela conversa com o Jimmy sobre como foi expulsa de Bullworth por reclamar sobre o Sr. Burton tá assediando ela. Aquele professor das calcinhas. Jimmy então se junta com ela pra fazer uma vingança nele, derrubando o banheiro químico que ele tava usando e o encharcando de bosta. Merecido karma positivo. Preppy is vandalized. Os troféus dos riquinhos foram roubados e eles acham que foram os Grizzers, que antes da pacificação da escola sempre foram seus arco-rivais. O Jimmy vai investigar e descobre que os baderneiros estavam por trás de tudo. Os ratos, os troféus, o manicômio. Mas mesmo com essa informação, o Jimmy não consegue recuperar os troféus ou algo do tipo. Então, sem nenhum benefício pros riquinhos, vamos considerar o karma do Jimmy neutro aqui. Go see the principal. O Gary conta ao diretor sobre quem fez a pichação na prefeitura e o Jimmy é expulso da escola. Não tem porquê diminuir o karma dele aqui, afinal isso tudo é consequência das coisas que a gente já averigou. Então, karma neutro. Smash it up. A Zoe convida o Jimmy pra ir pro armazém da cidade e se divertir numa competição de quem quebra mais coisas. Desce, onde karma? Towny Challenge. O Jimmy simplesmente de graça chega no esconderijo dos baderneiros e decide sentar a porrada assim como ele fez com os Grizzers. Nem vale dizer que é por causa de tudo que eles fizeram na escola, porque essa missão pode ser feita até mesmo depois de já ter conseguido apaziguar as coisas com eles. Mais uma vez, assim como também era na missão dos Grizzers. Então, negativo. Mailbox Armageddon. Um dos baderneiros pede pra que o Jimmy vá até a parte rica da cidade e vandalize as caixas de correio dos riquinhos só por inveja. Menos um ponto de karma. The Collector. O mesmo baderneiro dessa vez pede pra que o Jimmy roube algumas bicicletas pela cidade e traga pra ele. Qual foi, Jimmy? Roubando bicicleta de trabalhador, desce mais um. Bustin in. Jimmy pede ajuda do Russell pra invadir a usina da cidade onde os baderneiros ficam, e assim confrontar o líder deles. Eles literalmente explodem a barricada que leva à usina, o que os faz ser perseguidos até mesmo pela polícia. Outra coisa, a batalha entre o Jimmy e o Edgar causa uns vazamentos de gás na usina, o que não pode ser um bom sinal. Enfim, o Jimmy descobre que o Gary tramou contra eles e tal, daí eles se juntam pra se vingar do Gary finalmente. Muita coisa rolou aqui, o que torna essa missão bem balanceada, então eu diria que o karma é neutro nessa. Complete Mayhem. A missão final. O Jimmy se junta com os baderneiros pra ir até a escola e descobrir que ela tá num caos completo. Todas as gangues se espancando, tudo vandalizado. Pra tentar trazer paz novamente no lugar, o jogador derrota novamente os líderes das gangues e parte pra um confronto final com o Gary. Depois de Gary contar como seu plano deu certo e que tudo de ruim que tava acontecendo ao longo do jogo foi arquitetado por ele, etc, etc. O Jimmy derrota, o diretor expulsa o Gary e o Jimmy reconquista a confiança do diretor que o readmite na escola. No fim de tudo, a paz reina no colégio, a Zoe volta pra escola e o professor assediador é demitido. O Pete, amigo do Jimmy, é considerado pelo diretor pra ser líder da escola um dia. Enfim, ponto positivo pro karma do Jimmy. Só coisa boa. E então, começamos o jogo com menos 7 e terminamos com... 7. Em teoria, nessas 70 missões, o Jimmy conquistou somente 10 de karma positivo. De menos 7 pra 7. Não é uma madre Teresa, mas também tá longe de ser um ditador maligno. Vale lembrar que isso é apenas feito por diversão e curiosidade. É claro que a gente não pode reduzir todo o desenvolvimento do personagem apenas baseado nisso. O Jimmy é um personagem complexo e é isso que faz dele o meu protagonista preferido dos jogos. Ele é bom e ruim, ying e yang. Ele faz o bem, mas só que muitas vezes faz o bem das maneiras erradas. Ele não é um vilão, muito pelo contrário. O jogo vem de ele como um herói. Porque é isso que ele é. Literalmente, a frase de introdução do personagem no jogo é algo como... Então aqui estou eu, provavelmente, na pior escola do país. Cujos ex-alunos não passam de traficantes de armas, assassinos em série e advogados corporativos. Grande merda. E aquele diretor velho acha que pode me domar? Veremos, meu amigo. Eu só dou às pessoas o que elas merecem. Me deixa triste ver que muitas pessoas dizem que o Jimmy daria um bom protagonista pra algum GTA ou coisa do tipo. O Jimmy não se encaixa numa posição assim. Mesmo pelas maneiras erradas, ele tenta trazer o bem e dar às pessoas o que elas merecem. Em uma escola onde alunos e professores eram idiotas mimados, traiçoeiros, imorais, pervertidos, o Jimmy impôs as suas próprias regras e colocou todos na linha. Obrigado por assistir. Vale ressaltar que os trechos de gameplay desse vídeo foram retirados da série que a gente fez jogando esse jogo no canal Pindolas Playing. Dá uma passada por lá. Lá é o canal onde eu mais estou ativo. Eu tenho mais algumas ideias de vídeos com a temática bully e eu quero lançá-los ao longo do tempo, além de alguns outros temas também. Vale lembrar que esse canal não tem uma temática específica, mesmo com os vídeos de bully que eu ainda planejo fazer. Acontece que, como é o meu jogo favorito, eu acabo tendo vontade de produzir coisas sobre ele. Mas eu não esperava nem, por exemplo, que o meu vídeo anterior de bully fosse estourar do jeito que aconteceu, que fez meu canal ganhar mais de 10 mil inscritos. E até o Funky Black Cat falou sobre o vídeo. Enfim, se você curtiu, você pode dar uma força aí com o seu like, e se tiver interesse, entra lá no Pindolas, onde a gente faz vídeos jogando jogos diversos, só que em sua maioria são aqueles idiotas que a gente gostava quando era criança. Tipo, o jogo do Sem Floresta, sei lá. Até a próxima e... Ah, vamos nessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.